E consultoria, o nosso momento de pausa do dia pra gente estudar consultoria juntos, pra gente tirar dúvidas, pra gente trocar ideias e experiências, pra gente aprender e pra aplicar no nosso dia a dia como consultores, como RTs, como gestores de UAM, dependente da área que você atua, seja muito bem-vindo ao meio de consultoria. Nesses dias nós estamos falando sobre o seu negócio de consultoria, né? A gente pensa muito em como nós, como consultores, ajudamos o nosso cliente, o estabelecimento do cliente, a atender a fiscalização sanitária, a funcionar melhor e muitas vezes a gente esquece de fazer com que o nosso negócio de consultoria funcione melhor, né? Pra que a gente também cresça, pra que a gente também consiga ter muitos resultados como consultores, pra que a gente possa se sentir realizado com a nossa profissão e conquistar coisas como qualquer outro profissional conquista, né? Crescer na nossa área. Pra isso a gente precisa cuidar do nosso negócio também, né? A gente precisa ter conhecimentos, a gente precisa investir em conhecimentos que vão ajudar o nosso negócio de consultoria crescer, o nosso negócio de consultoria se destacar, enfim, né? Não é só saber de desolação em boas práticas, esses conhecimentos servem pra ajudar o nosso cliente, pra ajudar o nosso negócio, nós precisamos nos capacitar em outras áreas também. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Deixa eu ver só uma dúvida que me mandaram aqui, mãe. Preciso planejar um treinamento de etiqueta de identificação. Ajuda eu. Lari, esse é um treinamento tão fácil, Lari. Por que você tá se descabelando com esse treinamento? É tão simples. Gostaria de tirar mais dúvidas, sua aluna da imersão. Se você é aluna da imersão, vai lá no portal e deixa suas dúvidas lá, tá? Eu vou responder vocês durante a semana, tá? Aluno da imersão, deixa a dúvida lá no portal que eu ajudo você, tá bom? Bom, diretamente de Dramado, já fiz uma lista técnica da manhã. Estou no intervalo do almoço, a próxima visita. Que legal, Larissa. Olha, então descansa, Núbia. Descansa, se recupera, viu? Hoje é dia de trabalho, né, gente? Nós, profissionais da área de alimentos, não temos muito essa coisa de feriado, né? A gente trabalha todo dia, final de semana, né? A gente tem as nossas folgas aí, mas o feriado não é um motivo pra gente parar de trabalhar, não. Mas o importante é que a gente tá atuando na nossa área, que a gente tá se desenvolvendo, crescendo, né? Criando experiências aí pro nosso crescimento profissional. Bom, quero falar com vocês hoje sobre o seu negócio de alimentação, mas pensando aqui um pouco na questão de precificação. Muita gente tem dúvida na hora de precificar o serviço. E, gente, saber precificar é essencial. É essencial. Porque se o cliente pergunta assim, quanto que custa o seu trabalho? Quanto você cobraria pra fazer essa adequação no meu estabelecimento? Você tem que saber calcular isso. Não é qualquer valor, não é de qualquer jeito que a gente precifica o nosso trabalho. Existem pilares que nos ajudam a chegar numa precificação justa pra nós e pro nosso cliente. Justa no sentido de que a gente não pague pra trabalhar, né? E também não esteja cobrando um valor muito fora do que o mercado cobra, do que o nosso conselho ou sindicato exige. Então, saber precificar é essencial pra você conseguir fechar com pratos, né? Imagina que você vai numa loja e você pergunta o preço de uma roupa e a vendedora não sabe te falar o preço, né? Tudo que é vendido tem um valor, né? E o seu trabalho é vendido, né? O trabalho de qualquer prestador de serviço, de um advogado, de um arquiteto, de um engenheiro, né? Que são prestadores de serviço assim como nós. Existe um valor a ser cobrado pela hora deles, pelo contrato que ele vai elaborar pra você, pelo processo que ele vai montar pra você, pelo projeto da sua casa que ele vai montar. Tudo isso tem um valor. E o seu trabalho de consultoria também tem um valor, né? Só que como que a gente chega nesse valor do nosso serviço? Como que a gente consegue mostrar pro cliente, né? Tanto valores individuais ou valores de pacotes, né? Porque são formas diferentes de você oferecer o seu serviço. O seu cliente pode te contratar pra um serviço específico, por exemplo, um treinamento ou fichas técnicas, ou redução de desperdícios. São serviços que são específicos, eu vou lá pra fazer esse serviço. Mas também ele pode contratar pra fazer um pacote de serviços. Implantação de boas práticas, por exemplo, é um pacote de serviços. Onde a gente faz adequação, onde a gente faz treinamento, onde a gente elabora manual e pops, né? Então, na hora de eu apresentar esse valor pro meu cliente do meu trabalho, num processo de implantação de boas práticas, eu posso apresentar o valor do pacote inteiro pra ele. Então, tudo depende do que o meu cliente tá contratando. E quando a gente pensa em precificação, existem três pontos que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer esse cálculo, né? Que é o valor base do serviço, os custos que você vai ter pra realizar esse serviço e a margem de lucro que você deseja ter sobre esse serviço, né? Então, esses três pontos têm que ser levados em consideração pra que você chegue num valor em que você consiga negociar, se for necessário, em que você tenha os custos que você vai ter pra realização do trabalho sendo pagos, que isso não sai do seu bolso, e que você seja pago pelo serviço que você vai realizar, né? Então, tudo isso tem que ser calculado na hora de você precificar. E além de saber precificar, a gente também precisa saber colocar essas informações na proposta, porque antes do contrato vem o quê? A gente falou disso ontem, vem a proposta. O que é a proposta? A proposta é uma sugestão do processo. Então, o seu cliente na hora da abordagem se interessou, por exemplo, por manual, pela implantação das boas práticas e por ficha técnica. Então, você vai montar a proposta sobre esses dois serviços que ele tem interesse. Nessa proposta, você vai colocar mais informações, não é só valor. E você vai, então, colocar ali o valor calculado, então, a partir desses três pilares que eu acabei de mencionar, e formas de pagamento que você entende que são interessantes pra ele, né? Se vai ter entrada, se vai ser parcelado, enfim. Você pode sugerir formas de pagamento pra ele que sejam interessantes pra você, pra que ele possa escolher o que é interessante pra ele também. E a partir da discussão dessa proposta, a gente vai, então, para o contrato. Então, também é preciso saber colocar essas informações de valores na proposta. Então, são conhecimentos, gente, que a gente tem que ter pra desenrolar o nosso negócio, nossa contratação ali junto com o cliente. E onde que a gente aprende a fazer isso? Né? É a prática que vai nos ensinando, no meu caso, né, que foi me ensinando a fazer isso, a entender como fazer isso. E a gente não aprende, muitas vezes, isso em faculdade, a gente não aprende isso durante a nossa graduação, em pós-graduações. Muitas vezes isso não nos é ensinado, até porque é muito difícil uma graduação ensinar a empreender, né? Hoje, talvez, as formações mais recentes estão tendo aulas sobre isso, empreendedorismo, mas quando eu me informei, isso não era nem uma sugestão, né? Era assim, ah, se forma pra você arrumar um emprego e você conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A gente não aprendia, não tinha essa mentalidade de empreender, né, quando saí da faculdade. E a consultoria é uma forma de empreender. Você é dono do seu negócio, você é dono dos seus horários, da sua agenda. Os clientes são seus, não são clientes de alguém que você está atendendo. Então, empreender exige de nós conhecimentos de outras áreas. Não dá pra empreender só sabendo legislação e boas práticas. Isso não vai me ajudar a ter clientes, isso não vai me ajudar a fechar contratos. Isso vai me ajudar a realizar o processo de consultoria, né? Então, dentro da cozinha do cliente, depois que eu já fechei o contrato, a legislação, as boas práticas serão os conhecimentos que eu vou utilizar. Mas e antes de eu fechar o contrato? O que eu preciso aprender, né? Os erros e acertos que a gente vai cometendo na vida nos ensina a fazer da maneira certa, né? Nos mostra os melhores caminhos. E hoje, né, como consultora atuando há vários anos, eu já sei precificar, já sei fazer propósito, já sei fazer contrato e já sei, e tenho uma trajetória que me permite receber e-mails ou contatos de clientes me procurando pra realizar o serviço. Então, hoje, depois de anos atuando, eu já tenho, né, esse nome conhecido aqui na minha região. Eu já sou uma consultora que as pessoas procuram. Isso tudo é resultado de uma caminhada, né? A gente não conquista isso no início, logo de cara. A gente começa a atuar, a gente vai buscando os nossos clientes, a gente vai fechando contratos, a gente vai ficando conhecido na nossa cidade e aí essas indicações vão surgindo e daqui a pouco a gente tá recebendo e-mail, telefonemas de pessoas nos procurando a partir dessa trajetória que a gente construiu, né? Hoje eu vivo esse momento em que eu não preciso ficar procurando clientes, são eles que me procuram. Isso é uma conquista, mas que veio de uma caminhada de aprendizado nessa parte que é o que eu tô trazendo aqui pra vocês também. De entender o meu negócio, de cuidar do meu negócio, de saber divulgar o meu trabalho, de saber fazer uma boa proposta, de saber apresentar o meu trabalho pros clientes, de saber fechar contratos. Depois vem a questão do meu trabalho lá na cozinha, onde eu entrego um resultado bacana pro meu cliente. Mas essa construção de uma carreira, ela precisa ser conquistada a partir desse cuidado com o nosso negócio também, né? Em saber divulgar, saber abordar, saber fazer boas propostas, saber precificar o meu serviço, saber apresentar o meu serviço pro cliente. E com essa caminhada a gente vai conquistando então espaço no mercado e vai entendendo como fazer o nosso negócio crescer, a gente vai cuidando mais da nossa carreira e a gente vai colher os frutos disso, né?